oi pessoal aqui é o Luciano do papercraft no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo rápido mostrando o escudo do corinthians e do são paulo de papercraft que foi feito pelo etécio ferreira aqui está o escudo do corinthians ele tem em média de 30 a 35 centímetros está com venez semibrilho e tem uma base aqui esse é do são paulo está sem venez também tem base eles são um arquivo premium e vou deixar o contato do etécio aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram adquirir seus arquivos brevemente vou fazer mais outros times então é isso se você gostou do vídeo clique em gostei compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal um grande abraço seu amigo e tchau